Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e bom, vamos contar com a sua audiência e o negócio vai ficando cada vez mais estranho conforme nós vamos vendo o líder lá de Moscou seguindo para lá e para cá com a sua maletinha do fim dos tempos na mão, sim, aquela maletinha que tem os códigos para ele poder lançar os equipamentos nucleares aí para a sua defesa. A gente sabe que era normal a gente ver também os presidentes americanos andando para lá e para cá com essa maletinha chamada de futebol, nos Estados Unidos ela tem esse apelido mas lá em Moscou ela também tem esse apelido e recentemente aí o líder lá de Moscou, o Pudim ele foi a um funeral ali de uma importante figura lá do seu país e ele apareceu com essa famosa maletinha gerando aí grandes preocupações, né? Os pessoal pensando por que ele está com essa maleta, né? isso mostra o tamanho do problema que a gente ainda está vivendo no mundo, né? porque nós sabemos, né? Muitos especialistas já falaram isso que conflito é um negócio que você sabe como começa, mas não sabe como termina e a gente de certa forma estava tendo uma luz de esperança aí quando vimos o Pudim recuando, tirando os seus efetivos lá próximos da capital, Kiev trazendo o pessoal mais para o sul do país e mais para o leste do país onde tem a borda com o seu próprio país e isso parecia uma espécie de recuo, parecia uma espécie de retirada mas nesse momento a gente já sabe que na verdade eles estavam se reagrupando e estão agora indo com força total para cima das cidades ali naquela região mais ao leste do país a gente não sabe até que ponto isso pode evoluir para um problema maior é claro que a maneira disso evoluir para um problema maior é, por exemplo, alguma operação de bandeira falsa algum uso de um material bem comprometedor, como por exemplo, equipamentos químicos, né? que é o que está sendo falado na mídia agora exatamente nesse momento a gente está vendo notícias aí dizendo que o efetivo de Moscou usou nessas cidades ali mais ao leste do país equipamentos químicos que são coisas completamente, assim, criticadas e inaceitáveis no cenário internacional aí a pergunta que é, pode ser que esse uso desse equipamento químico leve o problema a um patamar maior? pode ser sim, pode ser sim porque inclusive agora a gente está vendo lá o Pudim falando que as negociações com Kiev chegaram ao que ele chamou de beco sem saída falou que não tem mais como ir para frente e que eles vão continuar seguindo com o seu objetivo e a gente sabe, né, que parece que agora, conforme o que o Pudim está falando o seu objetivo é enfraquecer militarmente Kiev fazer com que Kiev não ingresse na OTAN parece que, pelo menos fazer com que Kiev não ingresse na OTAN, parece que ele conseguiu e tirar, segundo ele, né, os discípulos do Adolfinho Bigode lá do país vizinho ele está dizendo que está fazendo isso, vamos ver até onde isso vai agora, o grande problema é que se até então a gente estava achando que o objetivo do Pudim era meramente controlar aquela região a leste garantir a independência, entre aspas, daquelas repúblicas separatistas e enfraquecer esse governo que, na opinião dele, é um governo ilegítimo que é um governo também ali composto por admiradores e discípulos do Adolfinho Bigode a gente estava tranquilo com isso, porém, agora pode ser que os países nórdicos transformem essa situação no negócio totalmente diferente porque nós estamos vendo a Finlândia que tem 1.300 km de conexão de borda com o país do Pudim imagine 1.300 km ali de contato com o país do Pudim agora dizendo que vai entrar na OTAN lembrando que o problema, isso todo que a gente está vendo em Kiev é porque Kiev falou que ia entrar para a OTAN e aí o Pudim falou que antes que eles entrassem para a OTAN ele entrou no país porque se ele fosse esperar Kiev entrar na OTAN se ele arrumasse uma encrenca com Kiev, já membro da OTAN ele teria que arrumar um problema com os outros 30 países da Organização do Tratado Atlântico Norte que é essa aliança atlântica ocidental então, a pergunta que fica nesse momento é será que o Pudim vai, segundo ele, ter que fazer a mesma coisa que ele fez com Kiev será que ele vai ter que fazer com a Finlândia para impedir que a Finlândia faça parte lá da OTAN ele vai entrar ali antecipadamente no país vizinho será que é isso? e aí eles começaram a falar que a adesão da Suécia e da Finlândia à OTAN não vai estabilizar a Europa falou o governo de Moscou e a gente está vendo que apesar de todo esse aviso aí a Finlândia está se preparando para tomar essa decisão histórica de entrar na Organização do Tratado Atlântico Norte inclusive, oficiais lá de Moscou falaram que a aliança com a OTAN não traria paz não traria paz por quê? será que eles vão entrar na Finlândia também? a gente não pode esquecer que já houve dois grandes conflitos entre Moscou e o governo finlandês ambos ali na época do segundo grande conflito global será que a gente vai ver nesse momento um terceiro grande conflito? será que o Pudim vai continuar entrando no país dos outros para impedi-los de ingressarem na OTAN? será que o Pudim agora vai entrar em todos os países que ele quiser única e exclusivamente para impedir que esses países ingressem na Organização do Tratado Atlântico Norte? será que vai ficar assim? será que todo mundo sempre vai dizer deixa o Pudim fazer o que quiser porque se a gente mexer com ele pode ser que ele use o seu equipamento atômico inclusive, para vocês terem uma ideia hoje a gente tem um tipo de equipamento atômico bem avançado chamados equipamentos atômicos táticos ou equipamentos nucleares táticos esses equipamentos eles são de um potencial um pouco menor eles são usados em operações mais pontuais e além disso eles têm ali uma presença de radiação menor durando um tempo menor podendo ali já deixar a região novamente habitável em menos tempo então a gente tem que ficar de olho porque não existem só os grandes aparelhos atômicos aqueles que causam assim uma destruição muito grande nós temos os menores será que ele vai poder usar esses menores? essa que é a pergunta que chega aí e a pergunta que é também será que a entrada da Finlândia e eventualmente da Suécia ou a vontade de entrar vai fazer com que o Pudim continue essa empreitada e segundo ele, para proteger o seu próprio território para impedir que ali na borda do seu país fiquem equipamentos da OTAN voltados para a sua capital será que essa história toda vai continuar dessa forma? e isso vai escalar ainda mais essa encrenca toda? é essa preocupação aí que a gente fica de olho e fica preocupado pensando para onde que vai terminar essa história nós sabemos que o Pudim tomou uma atitude muito ousada e acertada para ele de lastrear a sua moeda ao ouro isso aí foi uma tacada de mestre com certeza para ele e também exigiu pagamento do gás e do petróleo deles em rublo que é a sua moeda local agora isso também pode gerar uma tentativa de intensificação por parte dos Estados Unidos e da União Europeia e da OTAN desse conflito porque pode ser que de repente ali entendendo o que está rolando a gente possa ver os americanos tentando salvar a sua própria moeda uma vez que está todo mundo deixando de olhar para o dólar como a reserva de valor global porque o dólar já não é uma moeda de confiança uma vez que os Estados Unidos podem de repente não ir com a cara de algum país e falar você agora não usa mais dólar, está fora do Swift não vai poder mais participar do nosso comércio então eles estão criando todo esse mundo paralelo com essa aliança eurasiana capitaneada por Pequim e Moscou e tendo os outros países do BRICS como o seu núcleo e aí é claro, você pode achar que o Brasil não está já nessa ordem internacional nova comandada pelo dragão e pelo urso mas na opinião de grande parte dos analistas internacionais nós já estamos agora a pergunta que fica é será que esse negócio vai terminar quando o Moscou conseguir o controle do leste lá do país vizinho ou será que agora ele vai arrumar encrenca com a Finlândia vai arrumar encrenca com a Suécia e talvez arrume encrenca também com a Estônia, Letônia e Lituânia que já fazem parte da OTAN mas não tem ainda equipamentos bélicos estacionados no seu território e estão pedindo para que a OTAN coloque equipamentos ali definitivos nós sabemos que agora também o secretário-geral da OTAN que é o Jens Stoltenberg ele falou que depois dessa encrenca lá em Kiev a OTAN agora vai fazer um reset e ele usa esse termo do grande reset vamos ver como é que isso vai ficar porque ele está dizendo que agora a OTAN que antes estava só numa posição defensiva agora a OTAN tem que se preparar para poder nas palavras dele está pronta para defender qualquer um dos seus 30 países membros então é um negócio muito complicado pessoal parece que a coisa vai diminuindo mas como o Pudim falou chegou a um beco sem saída a negociação então parece que a gente está sem perspectiva disso nesse cenário todo o Brasil acaba saindo com um certo protagonismo com certa vantagem porque se talvez você não sabia mais aquela região que está debaixo desse conflito hoje era o celeiro do mundo ali ali dali sai trigo e sai fertilizante para o mundo inteiro essa região está travada de um lado Moscou travado pelas sanções de um lado Kiev travado pelo conflito propriamente dito o Brasil sai numa grande vantagem porque tem essa possibilidade de ser o grande produtor de alimento aí então vamos ficar de olho nisso tudo e me diz o que você acha você acha que conseguindo o controle ali do leste do país vizinho o Pudim já vai parar ou o Pudim vai continuar querendo arrumar encrenca agora também com Finlândia e Suécia e isso vai dar uma escalada muito preocupante nessa encrenca toda deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários fique com Deus e também todas as coisas que a gente tem que é bom valeu Tchau 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 Tchau